Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje sem introdução, um vídeo hoje sem vinheta, sem nada, sem muita frescura. Não sei nem se eu vou conseguir editar esse vídeo, talvez um pouco. A imagem não é a melhor possível, o som não é o melhor possível, mas a ideia é trazer aqui o conteúdo para não deixar o canal sem conteúdo enquanto eu estiver viajando. Eu estou viajando, estou gravando aqui dentro de um carro que, por incrível que pareça, é o lugar mais isolado de ruídos externos que possa existir. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vim pensando o que eu vou gravar para deixar o vídeo, o canal atualizado. E nada melhor do que a gente falar de Marte e do nosso amigo Elon Musk, que semana passada, quando eu lancei aquele vídeo do... o vídeo do cara da NASA, né, do Gaston Maier, falando que a NASA não tinha mais verba para ir para Marte, coisas do tipo, choveram os comentários... choveu aqui nos comentários falando do titio Elon, né? Então agora nós vamos confiar no Elon Musk, porque agora a SpaceX vai, que a NASA não importa. E a surpresa, pessoal, é que essa semana, durante uma conferência de pesquisa e desenvolvimento da Estação Espacial Internacional, o titio Elon disse que as coisas estão complicadas para a SpaceX também. Basicamente, o que ele falou foi o seguinte, que o Falcon Heavy, que é o próximo grande foguete aí da SpaceX, terá o seu voo de inauguração no final desse ano, mas será um voo que não atingirá a órbita, será um voo suborbital. Por que isso? Porque a equipe de engenharia da SpaceX, composta por 27 engenheiros que tomam conta do Falcon Heavy, chegaram à conclusão agora de que é muito complicado fazer esse foguete. Esse foguete não é brincadeira. Como a gente fala, né, no mundo, aí quando o pessoal fala no mundo astronáutico, it's a rocket science. Então é isso mesmo, as coisas não são fáceis. O Elon Musk disse que existem problemas ali de vibração, problemas estruturais com foguete, quando você coloca três Falcon 9 juntos, coisa que eles não estavam, que não estavam sendo consideradas anteriormente no projeto e agora estão sendo consideradas e isso vai atrasar o projeto. O Elon Musk, ele meio que corrobora a ideia do Gestenmayer e a ideia da NASA em si, que ao invés de ir para a Marte, a gente vir para a Lua. Ele falou que ir para a Lua é um negócio muito legal, que ir para a Lua vale a pena, que ir para a Lua a gente mantém aí o legado da missão Apolo. Tem muita coisa para fazer na Lua, a gente pode colonizar a Lua, a gente pode aprender na Lua, ou seja, ele deu aquela ensaboada aí. Mas ele não desistiu de ir para Marte, tá? Ele falou que em 2020 ele lança a Red Dragon para Marte, obviamente sem tripulação, mas ele vai mandar a Red Dragon para Marte sim em 2020. Lembrando que a Red Dragon, o plano inicial era ir para Marte em 2018. Realmente, quando se trata de ciência aeroespacial, as coisas não são tão fáceis como a gente gostaria, as coisas são complicadas, aparecem imprevistos e tudo isso acaba atrasando os projetos, atrasando os planos. Não é só a NASA, não é só a SpaceX que pretendem ir para a Lua. O Jeff Bezos, o todo poderoso da Amazon, disse também que a ideia dele é mandar o homem para a Lua. Será que nós estamos mudando o foco então agora, em vez de a gente ir para Marte, vamos voltar para a Lua? Uma coisa que aconteceu essa semana com o Elon Musk também é que a empresa dele, a Boring Company, que faz aquele hiperloop, aqueles túneis lá, ela foi aprovada pelo governo para fazer um túnel entre Nova York e Washington. E a ideia do Elon Musk é muito interessante porque ele queria usar esses túneis em Marte. Marte, como vocês sabem, tem um problema grande da radiação e esses túneis seriam perfeitos. Então ele usaria ali aqueles tubos de lava e tudo mais e a ideia da Boring Company com o hiperloop, com esses túneis aí, é servir aí de apoio para depois fazer tudo isso em Marte. Se bem que agora está ficando complicado da gente ir para Marte. Eu não quero saber do Elon Musk, nem do Jeff Bezos, nem da NASA, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Será que nós não vamos para Marte mesmo? Será que nós vamos ter que se contentar em ir para a Lua? Ou será que algum dia, quem sabe, o homem irá para Marte? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. O que vocês acham dessa confusão toda? Os caras uma hora falam uma coisa, depois falam outras, óbvio. Eles têm responsabilidade. São empresa... Agora não é mais uma empresa do governo. Agora é uma empresa privada. Então ela tem responsabilidade com os investidores. Mas a ideia então é essa. Segundo o Elon Musk, é melhor a gente ir para a Lua. A Lua engaja mais o público. Se sair eu não concordo muito com ele não, porque ir para Marte realmente seria um engajamento assim fenomenal. Mas ele fala que tem muitos problemas e com o Falcon Heavy, agora nós temos que esperar o IAC, o International Astronautical Conference, que vai acontecer em setembro na Austrália. Ele vai dar lá a famosa palestra dele e nós vamos aguardar para ver o que ele vai falar de novidade, tanto do Falcon Heavy como de ir para Marte, da SpaceX indo para Marte, tudo mais. Ele falou que vai focar agora a empresa na construção da cápsula Dragon para poder levar os astronautas para a ISS, a Dragon 2, e vai continuar trabalhando, pensando em Marte. Ele não desistiu totalmente. Mas aquele negócio que a gente brinca, né? Sabe quando a gente vai dar uma notícia triste e em vez de dar uma notícia direta, a gente fala que a avó... Fala assim, ó, sua avó morreu. Você não fala direto. Você fala assim, ó, sua avó subiu no telhado e tal. Então é o que a gente brinca. A avó subiu no telhado. Parece que os planos da SpaceX para Marte subiram também no telhado, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acham de todo esse embrólio de Marte com a Lua, com tudo mais. O que vocês preferem ir para Marte ou ir para a Lua? Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Eu não vou. Vocês já sabem, né? Deixa o like, compartilha, favorita. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. de novo, sem muita edição, sem muita firula, sem introdução, sem vinheta, sem nada. E provavelmente vai ser uma semana de vídeo nesse esquema. Espero que vocês gostem. Obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho